Música Bora lá galera, vamo lá Música Começando hein ó, desse do ai dos coelhos galera, desse do ai dos corneiros mano Quero ver cara, vai ser a build da flechinha? Será que é? Eu adoro a build da flechinha mano E do outro lado galera, temos aí o pessoal da Night Que continua na Night mano, continua loucão do mesmo jeito, mesmo time E o pessoal do coelhos só mudou para o Decide Why galera Quero ver qual é a boa galera, eu quero ver, vocês querem ver? Eu quero mano, deve ser cara, um desespero jogar contra eles mano Porque eles amassaram a partida inteira E no finalzinho mano, rolou o milagre O milagre aconteceu, tá ligado? É MD2 galera, bora então hein Olha só, o primeiro já foi Para a galera dos coelhos mano Nossa, muito dano no Deadly O Deadly vai de base, será que vai? Vai nada, tá segurando, tá segurando Tá segurando a paçoca elétrica Olha só galera, muito dano, muito dano mesmo Deadly tá na base, nossa vai tomar dano Quase que o Hawks vai, Hawks foi Hawkswagen, chupou a manga É mano, uma kill pra cá, uma kill pra lá Cuidado mano, cuidado Os caras tão voltando, estão voltando com sangue nos olhos Sangue nos olhos, Brunox Cuidado, Brunox pegou Brunox roubador cara Ó, se liga aí Quem pegou foi a galera Foi a galera da Knight A Knight pegou Cuidado que a Knight te pega Pega mesmo Pegaram muitas abelhas Lá no top Tá equilibraldos Equilibraldinho Muito bem, muito bem Olha só, vamos lá Brunox tá mandando a boa Muito dano no Deadly Foi de base o Deadly E agora temos apenas dois aqui no bot Cuidado, cuidado, cuidado Crash Foi de base o Crash também Um pra cá, outro pra lá Sempre cobrados Sempre cobradinhos Ó o loirão Fih, cuidado com o loirão mano Ó, bobeou Não, já era, já era Fênix Sinto muito mano Foi de base A galera do Coelho do Japão Cara, é bem mais técnica que eles Tá ligado, dá pra ver mano O Deadly não tá conseguindo mano Muito espaço pra entrar Não igual o nosso amigo Opa, nossa Deadly foi de base Galera Brunox tá com espaço muito maior Pra entrar nos malucos Tá ligado Ele tá tankando pra caramba Hum, Dreadnought Dreadnought Olha, é uma entrada muito boa Dos coelhos Os coelhos estão batendo Onde dói galera Nos ADCs Duas kills pra galera Dos coelhos Mano Se liga no coelho Olha só Três kills E duas pra galera da Knight É meu irmão O pessoal do coelho Limpou o jogo Limpou o salão Pegou o Dread Marcou no bote E é uma jogada incrível Coelhesca Very good Pessoal dos coelhos aí Estão reagindo mano Mostrando quem que é O coelhão da bola roxa Tá ligado meu irmão É Opa Tão cobrando Tá começando a cobrança Olha a cobrança Olha o pênalti ali Olha o Nilzinho meu irmão Olha como ele bate Olha como ele mata a criança Matador de criancinhas Nossa Passou raspando a bunda dele E o Nossa O cara morreu mesmo mano Não deu Não deu Por um segundo eu achei Que não ia morrer o Nilzinho galera Que ele ia só meter a boa Mas olha No top tá rolando a treta No top tá rolando a treta violenta Olha o Pikachu ultou O Medina tá tomando muito dano Muito 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 dano Mas ele recuperou Usou o ult também O Rotom está maiana Pra o lado no Pikachu Pikachu foi de base Pikachu foi de base O Medina não para Não para Não para Já foi embora Ali ó galera O Rupa chupou a manga Medina tomando muito dano O Nossa O Rotom não entra de jeito nenhum Meu irmão E é isso aí galera Cuidado com o Cinder Gleiber Cinder Gleiber não perdoa É bicuda na cara das crianças mesmo Mano Vai Coelho Quebrou Coelho quebrou Com sobreposição de pontos Nota bem O Zedlizinho tá de boa Só de boa Sagaz Agora segura E o Deciduai Não né O mau posicionamento do Nilzinho Teve que ultar Ultou Mas será que ele vai sair mano Tá tomando muito tapa na cara Mas no final Tá funcionando mano Ele está segurando Flash do Dreadle Do Dreadlers Duas kills Para a galera Nossa mano A galera da Knight A galera da Knight Levou três E agora E agora senhor Caramba Quase foi um Penta Quase foi um Ace Na real velho Quase foi Ace Levaram o Dreadlers Galera Cuidado mano Cuidado com a Knight Cada hora vira um É Brunox vai de base Falou Brunox Falou Falou E agora eles ficaram lá Segurando Tá ligado Estão segurando O Fênix já está descendo Aqui para o bate O Ralf está chupando a manga Ele não vai aguentar Por muito tempo mano Muito tempo ele não vai aguentar O falecido Falecido Será que o Fênix consegue cobrar Não consegue cobrar Meu irmão Chegou o Cindergrablers Tomando todos os danos Imagináveis pela humanidade Cuidado com o Crazy Cuidado com o Crash O Crash cracha O Crash cracha Não conseguiram cobrar Não cobraram essa galera Se liga nos pontos Até agora eu não tinha olhado Porque está muito igual 143 186 Mais ou menos Mais ou menos Se liga Marcando 100 pontos É ponto para Carvalho Meu irmão Cuidado E agora eles vão lá Marcar galera Enquanto isso Tá rolando Tá rolando o Zap Vem O Zap está sendo feito Pessoal Vocês vão deixar assim Que que é isso Que que é isso Oh no Oh no Entregue de mano Entregue de Zapde de cara Que que é isso Essa vai para coelhos Essa vai para o coelho Não bobeia não Dois kills aqui Duas kills Para a galera do coelho O pessoal Tá querendo marcar São três kills Para a galera do coelho O Dead Ele tá marcando Mais 100 pontos E agora 400 a 200 Será que o Hawk Consegue marcar Meu irmão Mano do céu Tá aparecendo O louco A louco Que isso Muito golaço Muitos golaços Marcaram em cima Marcaram embaixo E eles tão virando Que que é isso Eles não param Meu Deus Meu Deus E agora Os cara tão marcando Os cara não para Foram duas kills Para a galera Dar coelhos Será que eles vão Conseguir marcar E segurar Marcar e segurar É muito difícil Fênix tá sobrevivendo Vai morrer Chupou a manga A manga foi deglutida Mangásse as índicas Mangásse as índicas Precisa marcar E ele tá indo Ah mas olha só O Desse do Ai Marcou Meu Deus Viraram Viraram Vira vira lobisomem Vira vira Se liga aí Estão tentando marcar Aqui no bot também Nossa senhora Muito dano O Pikachu Olha o Crash Olha o Crash Meu Deus Não tá conseguindo Eles estão segurando Loucamente Como se não houvesse amanhã Cuidado com o Lucaro O Lucaro quer marcar Cuidado com o Lucaro Com o Lucaro quer marcar O Lucaro quer marcar Mas ele não vai conseguir Oh caraca Olha só o mentira Não conseguiu Que jogada é essa Caramba Nos últimos momentos Os moleque Os moleque conseguem Que que é isso Jesus Segura a criança Meu Vamos ver isso aqui galera Eu tô ficando louco Eu tô ficando louco Eu não tô louco Quem que ganhou Quem que ganhou Oh Por uma raspadela Da bundela Foi a Night Five Olá pessoal Esse aqui é o Liker Como vocês conhecem Ele passa Em todos os vídeos Mandando like Passa como Liker Manda o like A gente faz live Todo dia A partir das 5 horas da tarde Espero vocês por lá Rau rau Se inscreve aí no canal Rau rau Bora lá galera Vamos lá Rau 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 Obrigado.